A Força Aérea Brasileira dispõe agora de uma nova ferramenta para proteger o Brasil e os brasileiros em situações de paz e de conflito. Foi entregue ao Esquadrão Falcão o primeiro helicóptero H-36 Caracal na versão operacional. A grande novidade dessa aeronave é a possibilidade de reabastecimento em voo, uma tecnologia dominada por apenas três países em todo o mundo. A gente está com uma expectativa muito grande de passar a ser o quarto país a entrar nesse tipo de operação. Infelizmente a gente teve recentemente o acidente do Air France, que foi em alto mar. Certamente se nós já tivéssemos adquirido essa aeronave, ia aumentar o nosso raio de busca em consonância junto com a aeronave C-130. Reabasteceria a gente e nosso raio de busca aumentaria. Não perderíamos tempo para voltar para a base, para reabastecer e iniciar a busca. A gente poderia fazer uma busca ininterrupta, limitada apenas à fadiga da tripulação. O helicóptero pode carregar até 11 toneladas de carga e devido a autonomia possibilitada pelo reabastecimento, realizar resgates a mais de 300 quilômetros da costa. Outra novidade é o sistema de segurança EWS, que identifica e responde a ameaças de mísseis e tropas inimigas. É realmente uma plataforma, um novo vetor que está sendo entregue, colocando a Força Aérea no novo patamar tecnológico. E um vetorão, uma ferramenta para a nossa sociedade, para o nosso país, à disposição de toda a sociedade brasileira. O HXBR é o primeiro projeto de reaparelhamento conjunto para as três Forças Armadas. Até 2022 serão entregues pela Elibras 50 aeronaves. O HXBR é o primeiro projeto de reaparelhamento conjunto para as três Forças Armadas. E aí E aí Obrigado.